São Raimundo São Raimundo, rogai por nós São Raimundo, rogai por nós São Raimundo glorioso Nossa voz ele vai Como pai carinhoso A Deus por nós rogai São Raimundo, rogai por nós 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 Para termos vitória E podermos cantar Lá no reino da glória Vosso amor singular São Raimundo, rogai por nós 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 São Raimundo